O teu corpo vai no caminhão, mas a tua língua vai numa carreta Ei, moça! Menina! Isso aí! Já bapou de óia! Olha só, Fronchilda, quem tá vindo ali! É o Alma de Gato, menina! Vamos ver o que é que ele tem pra dizer pra gente desta vez! E pelo jeito ele tá injuriado com alguma coisa! O que foi que o bicho que mordeu o Alma de Gato dessa vez, hein? Riegma, Riegma! Covardia, Riegma! Que isso, Riegma! Muita exploração, Riegma! É da ver, Riegma, Riegma! Mas o que foi que houve desta vez, Alma de Gato? Pra que essa irritação toda? Rapaz, eu fui comprar as passagens aí, sabe? Eu visitar minha irmã, que tá no presídio de segurança máxima, lá em Cuiabá! Vixi! Aí as passagens subiam, mas covardia, Maria! É, realmente houve uma crescima nas passagens interestaduais e internacionais, peiçuda de ônibus! Ai, fui, Fronchil! É, o aumento não foi essas coisas, não foi só de 2,7% alguma coisa, mas mesmo assim é um aumento! Pois é, mas eu fiz o dinheiro contado, mas, pra pagar passadinho de volta e para duas e vou merendar, macho! É, consegui ir lá, mas fiquei faltando 10 reais ainda, precisou pedir minha irmã, mas 10 reais emprestado, macho! Covardia, macho! Minha irmã pediu lá o carcereiro, macho, dele prestar pra me dar 10 reais, macho! Covardia, macho! Pra eu poder voltar, macho, senão tinha que botar a peça por dentro, macho! Covardia, macho! Então, para mais este aumento, eu quem se lasco é o pobre consumidor, né, das passagens interestaduais e internacionais, de ônibus, ônibus! Quem só diz uma coisa, hein? Pode um negócio desse! Brasil! Vão pra sua cara! Eu não é quem paga! La gente fica assim!